Tomada 1, craquete Vai lá mestre, taca ali pau É forte demais, fadico E tem o mesmo tempo de voo que eu Dois caras, é bom tempo demais Deu? É bom tempo demais Mas ele voa, todo o final de semana é cravado E eu, esse ano, estou voando duas vezes no mês só É, é o treino né cara E ele voa pesado, é pesado O voo que ele é pesado pra trás, né Muito pesado Muito pesado E a máquina, fadico Ele fez uma cidadinha e fudiu Não cara, eu vou te falar na rua Caradinho, que a máquina que você é porra A paci, vê que ela Ela é minha porque ela não aguenta Porque ela não aguenta E é o final do final da porra mesmo Né, que nem para Não adianta O controle que ali, eu tiro Então cara Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêâêêêêêêêêêêêì Sai fora que é rápido Piz faca Fim, deixa aí pra porra ou where Nessa hora agora não Nessa hora não Que é hora, a gente Falta a porra e no país aí Nessa hora tá bom É É Hora do sol arranhado Cara tá montrou Aí você vai ver a merda em que é Aí a gente já reflete aqui Então Fique escuro Fome no céu São mesmo Não tem que voar na direção da mata Tem que voar pra ver É O que que o Tinoco fala que dá bom strike? Não é esse passo assim não né? Não! É o tempo pra lá né? Não, ele falou que tinha uma parada, ele jogou passo, passo e passo. Onde ele mete passo, todo tipo de maio, no Tic-Toc você não entende. Não pode dar alguma coisa no outro. É isso aqui também. É o passo, ele junta com a calma. É isso, é a hora de dar. É porque essa porra de um passo igual ele deu. A gente fica fazendo essa porra não. A gente fica seguindo o Tic-Toc e a gente fica assim, uau, 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 legal. Cara, porque essa espalha ela, 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 ela flexiona. É isso, ela flexiona. É isso, ela flexiona. Pô, a riqueza aqui não, mano. Assim não é no T, o boom também flexiona. É isso, o boom também flexiona. Já vai me ver o que tem aqui, cabeça baixa né? Oi. Nada. Dá vidro? Hum. Vai lá, mangangaba. É, é. Vai lá, pra cima. Você viu como que já tá batendo? O maior voo dele vem com o carro que ele sai dali e com o doado não. Ele não ficou. N'estou ele ali. Em geral, ele faz mais um. É. Desde a primeira vez que eu vi ele voando lá no... Já sabe o voo dele. O voo dele não mudou. É sempre o mesmo circuito. O roteiro é sempre o mesmo. Você já foi lá? Foi quando eu comecei a voar. Mas o Jardel não voou, não, aquele evento passado. No ano passado, não. O Jardel voou.